Você sabia que São Paulo precisou cair do cavalo para retomar o caminho de Deus? Você sabia que São Paulo precisou ficar cego para voltar a ver? Não será este o caminho que o mundo deve percorrer? Queridos amigos, salve Maria! Hoje é o dia da festa da conversão de São Paulo. É um grande dia na igreja. E a história de São Paulo que é narrada aqui nos Atos dos Apóstolos, pelo seu secretário fiel São Lucas, seu amanuense, aquele que descreveu tanto de suas aventuras, o autor dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, o médico, autor também do Evangelho, ele começa esse trecho dos Atos dos Apóstolos descrevendo a conversão de São Paulo. São Paulo, um judeu fiel, piedoso, que tinha muito clara a meta de vida dele, mas ele não sabia qual era a meta que Deus tinha para ele. E ele caminhava bem, só que fora da pista. E São Paulo estava perseguindo os cristãos, perseguia os cristãos em todos os campos e perseguindo com, como diz aqui o próprio trecho dos Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que ele, São Paulo, discípulo de Gamaliel, foi instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso, portanto, um homem zeloso da causa de Deus. Ele julgava que estava no caminho certo, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que me seguiam, os que seguiam esse caminho. O caminho era o cristianismo. Prendendo homens e mulheres, jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas, o sum sacerdote, todo o conselho dos anciãos. Era um homem, portanto, que tinha uma meta muito clara. Em determinado momento, no caminho, a caminho de Damasco, quando ele, São Paulo, ia mais uma vez perseguir os cristãos, uma grande luz lhe invade e lhe toma por inteiro. E ele, cego, cai, provavelmente de um cavalo. Não diz o texto, mas tudo leva a crer que ele estava montado. Cai no chão e, caindo no chão, escuta uma voz. Vejam o que diz aqui, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Veja que coisa extraordinária. Ele que havia estudado tanto com Gamaliel e não conhecia quem era Deus. De verdade. Ele que estudou tanto com Gamaliel, não conhecia qual era a voz de Deus. Bastou cair do cavalo para reconhecer naquela voz, a voz do seu Senhor. Quem é Senhor? E continua. Ele me respondeu, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Então, ele responde, que devo fazer, Senhor? A instrução de São Paulo, que ele teve a vida inteira, foi nada. Perto daquele tombo que ele levou. Eu imagino que a humanidade também passa pela mesma situação. Os homens estão certos e bem instruídos que estão no caminho. Mas, 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 estão se distanciando de Deus. E, talvez, a humanidade precise levar, como São Paulo, um grande tombo. Ficar cega, como ele ficou, para ver a Deus. Para responder a Deus com prontidão, como São Paulo respondeu. E ele passou um longo período, uma espécie de retiro, porque ele ficou cego e a pessoa cega se comunica menos com os outros. Ficou sem ver, ficou isolado, até o momento em que ele se encontra com um homem chamado Ananias, piedoso, fiel, de reputação ilibada e que vai se aproximar dele para curá-lo. Ele passou por aquele período de sala de espera de Deus. Dizia um filósofo de que quando alguém quer ser, provocar tempestades e raios, deve passar longos períodos de nuvem. E foi o que aconteceu com São Paulo. O recolhimento fez dele um grande pregador, um grande trovão de Deus. A queda fez dele um gigante. A cegueira fez dele um visionário. E o recolhimento fez deste homem, um homem capaz de pronunciar o nome de Deus e, como diz o Evangelho de hoje, pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda a criatura. Que São Paulo dê à humanidade inteira esta grande lição. É caindo que, às vezes, levantamos. Que Deus a todos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.